O que é a lei bem intencionada? Que possa servir como uma censura à atuação de juízes independentes, de promotores independentes e de policiais corajosos, que se arriscam no dia a dia para aplicar a lei e que não tem condições de cada um deles ser acompanhado por um advogado do lado para saber o que pode fazer, exatamente até onde pode ir. O que pode fazer. Ou seja, claro que é necessário corrimir o abuso de poder, mas tem que tomar muito cuidado com a dose. E o governo federal vai examinar com muito cuidado esse projeto de lei, com respeito, mais uma vez, ao Congresso. Como disse, não está nada decidido. Mas nós não podemos esquecer, nesse exame, de pensar na história. De pensar nesses grandes exemplos do passado, como o Ibarbonza. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.